Nosso sonho Eu quero ver o mar Se lembrados tenhamos dos nossos momentos Lembre da nossa música Música Se voltar desejos e os sonhos foram o mesmo Lembre da nossa música Música Nossa jura de amor Já desmontava Nossos beijos de outrora Foram guardados Nosso mais belo plano Desperdiçado Nossa graça e vontade Desperdem na chuva Se lembrar dos tempos Dos nossos momentos Lembre da nossa música Música Se voltar desejos e os sonhos foram o mesmo Lembre da nossa música 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 Se voltar desejos e os sonhos foram o mesmo Lembre da nossa música 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 Música